Fala aí galera, como é que vocês estão? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Araújo e estou aqui começando mais um vídeo da nossa série Como Tocar. Hoje eu estou aqui, como prometido, para ensinar para vocês a música Wake Me Up When September Ends, da banda Green Day. Essa música foi um pedido do Simples Red, que também me pediu a música Boulevard of Broken Dreams, e eu trouxe ela a pedido de vocês, a pedido e a voto da maioria de vocês. Eu trouxe a Boulevard of Broken Dreams na semana passada, então vou deixar um card aqui em cima se você quiser assistir. E hoje eu estou trazendo também a Wake Me Up When September Ends. Então nessa aula de hoje você vai aprender a fazer o solinho inicial, tá? Com algumas variações, não é exatamente igualzinho ao original, mas foi a versão que eu criei para poder ficar simples para quem está começando, para quem também gosta um pouquinho de dedilhado aí no violão, né? E também vou ensinar a parte ritmada com acordes simplificados. Então se você é novo aqui, já se inscreve para poder continuar acompanhando esses vídeos da nossa série. A gente tem vídeos todos os sábados a partir das três e meia da tarde. Eu comecei também uma série de lives aqui no meu YouTube, tá? Na semana passada eu fiz uma live no sábado, às cinco horas da tarde, mas essa semana eu estou colocando a live para amanhã, né? Você vai estar assistindo essa live no sábado, dia 5, e a live será no dia 6, tá bom? Também às cinco horas da tarde, mesmo horário, tá? Na semana passada eu falei um pouco com vocês a respeito de pestanas. Vou deixar aqui em cima um card, se caso você quiser assistir essa live. Como foi a primeira live que eu fiz aqui no canal, conversando assim com vocês, Então eu fiquei um pouco desnorteada, assim, vocês podem perceber que eu tentei dar uma variada, tentei falar sobre outras coisas, fiquei um pouco perdida, assim. Mas eu também trouxe um resumo, né? E eu vou colocar lá também na descrição do vídeo sobre essas dicas, né? Que talvez tenha ficado um pouco confuso, tenha ficado um pouco perdido ali dentro do vídeo, mas vai estar na descrição da live. E na live de amanhã eu vou estar conversando com vocês a respeito de primeiras composições no violão, Ou seja, se você está aprendendo o violão com a intenção, né? Com o objetivo de começar a compor as suas próprias músicas. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Então amanhã eu vou estar aí ao vivo conversando com vocês a respeito disso. E eu espero que você esteja lá participando com a gente, tá? Eu também gostaria de divulgar para vocês o nosso novo grupo do Telegram, tá? Ainda não tem uma certa organização, é um grupo que é muito recente. Eu não tinha nem o Telegram baixado no meu celular. Então eu não sei muito ainda como organizar tudo isso. Eu criei o grupo com esse objetivo dos alunos se conversarem. De repente vocês mandarem as dúvidas que vocês têm para mim. Para que os alunos também compartilhassem o seu desenvolvimento, né? Seu desempenho aí no violão. De repente precisa de alguma ajuda, alguma dica. E eu criei esse grupo com essa intenção, né? Então se você quiser participar, eu vou deixar aqui embaixo o link também desse grupo. Como sempre, vocês podem ficar à vontade, pode mandar foto, pode mandar vídeo. Só não pode mandar besteira, só não pode ser desrespeitoso, porque eu não serei tolerante a isso. Beleza? Então é isso, todos os recados dados. Vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, o tom dessa música é em sol maior, tá? A gente vai tocar na afinação padrão mesmo do nosso violão. E os acordes que vocês precisam conhecer para poder tocar essa música são dó, ré, sol, dó menor, mi menor, si menor, sol com quinta, que é para a gente poder fazer o soladinho, né? Tem ainda o ré com baixo em fá suxenido, que é assim. E a gente também vai encontrar ele desse jeito, ó. O dó menor, se você quiser não fazer ele com pestana, ao invés de você fazer ele desse jeito, você pode fazer ele assim. Tá? Mas lembrando de focar aqui nas cordas mais agudas. Vocês podem ver que eu utilizo esse meu dedão aqui para poder travar, abafar essas cordas aqui de cima. Tá vendo, ó? Para sair mais as cordinhas agudas, tá? E a mesma coisa o si menor, que também tem pestana. Então, se você quiser, você pode fazer o mesmo shape, só que uma casa abaixo. Tá vendo, ó? Tá bom? E o ritmo que a gente vai ver nessa música é esse daqui, ó. Vou fazer o sol maior. Essa música, ela é dividida apenas na parte dos versos e na parte do refrão, né? E o restante é somente repetição. E no vídeo onde eu toquei essa música completa, vocês podem ver que eu começo tocando a parte do solinho, né? E aí eu canto o primeiro verso assim e o primeiro refrão desse jeito. E depois eu entro na parte ritmada e aí eu vou ritmada até o final da música. Então, eu decidi primeiro passar a parte ritmada para vocês, já que é a parte mais simples, tá bom? Então, aí na parte dos versos, a gente vai fazer sol, ré com baixo e infá sustenido, mi menor, ré. Depois dó, dó menor e volta para o sol. E sempre nesse ritmo padrão que eu mostrei para vocês, tá bom? Summer has come and passed Innocent can never last Wake me up When September ends De novo Like my father's come to pass E aqui agora a gente vai fazer a passagem para o refrão. Então, a gente vai fazer sol, ré com baixo e infá sustenido, tá? Vai ser, ó. E aí a gente vai entrar dentro do refrão que você vai fazer mi menor, si menor, dó, sol. Aí faz de novo, né? Essa passagem sol, ré com baixo e infá sustenido, mi menor, si menor, dó e ré. Quando ele falou becoming who we are, é a última frase do refrão. E aí a gente entra nessa finalização da parte dos versos, que é quando ele falar As my memory rests Para poder finalizar esse primeiro ato da música, tá? Lembrando que essa primeira parte eu vou tocar solada, tá? Eu estou mostrando aqui ritmada como um exemplo para vocês, beleza? Então, vamos terminar ali o primeiro verso Para poder entrar no refrão E depois a gente vê como é que a gente vai passar para essa parte do As my memory rests Seven years has gone so fast Wake me up When September ends Dun, 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 dun Here comes the rain again Falling from the stuff Drenched in my pain again Becoming who we are Última parte As my memory rests Beleza? E aí lá no finalzinho, ele vai ficar somente repetindo É Twenty years has gone so fast Wake me up When September ends Dois Wake me up When September ends Dois Wake me up When September ends Depois é só fazer um sol para poder terminar a música E agora como é que seria a parte solada? Por aí pela internet você vai encontrar o pessoal ensinando esse solinho, tá? Mas eu aqui vou ensinar do meu jeito Eu fiz a minha versão, né? Eu modifiquei algumas coisas Para poder simplificar para vocês E também para simplificar na hora que você for cantar Outro detalhe que vocês podem perceber na minha versão É que eu não fico vagueando, né? Tem hora que eu faço o ritmo, aí eu paro, eu vou lá e volto para o solo Eu não faço isso Porque eu acho que isso ia confundir muito aqui na hora de gravar Eu ia ter que fazer vários takes Provavelmente eu ia errar, não ia conseguir fazer de uma vez só, né? Então para poder simplificar e a vida de quem está aprendendo, né? Se você quiser, você pode treinar a fazer isso em casa Você pode tocar um pouco do ritmado, aí volta para o solo, né? Igual na música original Mas é que eu preferi somente simplificar, beleza? Para eu não tomar muito do meu tempo e nem do tempo de vocês O solo que eu fiz é basicamente isso A gente começa aqui no sol com quinta, né? Na corda ré, sol e si Essas são as cordas principais São as cordas estrelas aqui da nossa aula de hoje, ó Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, um, dois, três Summer has come and passed Quando eu falo has come and passed Eu venho para o ré com baixo e infasto unido Então, ó Come and passed Viu? Quando eu falar innocent Aí eu já estou aqui, ó No mi menor com sétima E aí o mi menor com sétima, ele seria assim, ó Correto? Mas aqui, como a gente está fazendo somente a parte solada Então não tem necessidade de você fazer o acorde completo, não Faz somente esses dois dedos Que vai simplificar muito a sua vida, tá? Então, ó Viu? Depois você tira esse dedo E toca somente a corda ré É solta Viu? Aí a gente entra no Aqui eu faço o dó normal, tá? E eu toco a corda lá Ré Mi Duas vezes, ó E na volta Eu toco rapidinho aqui A corda si, então Viu? Depois a gente vem aqui para o dó menor, né? Tá? Um detalhe é que você não precisa fazer pestana, tá bom? Não faça pestana nessa parte É... Pressiona apenas aqui a corda lá, ó Na terceira casa, tá? E faz o restante do acorde Porque como você vai estar dedilhando Então não tem muita necessidade de você fazer pestana E prender também a última corda aqui, né? A misinha A gente não vai tocar ela Então não tem necessidade de você pressionar a pestana, tá? Faz somente como se fosse um acordezinho Tá bom? Ó Então Lá, Ré, Si Lá, Ré, Si Sol Viu? Wake me up When September ends Tá bom? E aí você volta para aquilo que a gente já fez no começo Tá? É... Aí ele vai falar de novo Like my father's come to pass Seven years has gone so fast Wake me up When September ends Tá? Então aqui eu fiz diferente Lembra daquela passagem que a gente faz Do primeiro verso para o refrão? A gente também tem essa passagem aqui no solado, tá? Então, ó Aí agora a gente vem para a parte do refrão, né? Que vai ficar É... Faz esse mesmo acorde que a gente fez aqui Mi menor com sétima, né? Ó Aqui eu faço o Si menor desse jeito, né? Rain again Dó maior Aí repete Nesse último Ré aqui Primeiro eu toco ele completo, ó Depois eu solto o dedo no meio Então é isso, pessoal Se você conseguiu aprender a tocar essa música Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo Não esquece também de se inscrever Para poder continuar assistindo aos nossos vídeos Da nossa série Como Tocar E não esquece de compartilhar esse vídeo também Com seus amigos Com a sua família Pessoal que você conhece Que também está aprendendo violão igual a você Que também gosta do Green Day E que também gosta dessa música, né? E também quer aprender a tocar ela no violão E fazendo isso Você vai estar me ajudando a divulgar Esse trabalho tão especial aqui na internet Que é a série Como Tocar Pessoal, muito obrigada aí Pela atenção de vocês E até o próximo vídeo Tchau